Salve rapaziada, mais um vídeo daqueles, aí nós temos nossos dois campeão olímpico, medalha de ouro, Robson Conceição mais Albert Conceição, os dois se preparando para a sua próxima luta, creio, creio eu que vai vir cinturão mundial por aí hein, um dos dois vai trazer o nosso próximo cinturão mundial, um dos dois vai trazer o cinturão mundial para a gente, acredite nesses dois, eles treinam, eles treinam de verdade, na sua opinião, qual dos dois vai trazer o cinturão para a gente aqui no Brasil, deixa nos comentários, tamo junto.